Fala galera do Cloth Mifo Revolution, estamos em mais um vídeo e hoje vamos falar sobre quais serão as novidades aí, faltam duas, para a comemoração de 20 anos da linha St. Cloth Mifo 1.0. Lembrando que já vimos que a Badai não leva em consideração se vai ser um lançamento de 1.0 ou se vai ser um lançamento X, então vou dar a minha opinião aqui, o que eu acho pode vir tanto em qualquer uma das linhas, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e bora para o vídeo. Bom, até então nós já temos confirmados aí os set de 20 anos dos Cavaliers de Bronze V1, edição Anime Color Edition, né, cor perolizada, linha 1.0. Temos Athena, St. Cloth Mifo, Adeus Athena, versão Kamui e versão Play na linha St. Cloth Mifo X. Estamos tendo a votação para escolher os Cloth Mifos, linha X e linha 1.0 também, para que sejam lançadas uma versão Revival, uma nova versão. É óbvio que não vai ter tantas mudanças, né, como foi o Vegeta Blue, que ele só vem com a base, né. Provavelmente, se for ter mudanças, é algumas figuras com problemas crônicos, né, como por exemplo, o Aioria 1X para o Aioria Revival, tem questão de mudanças no encaixe da cintura e o Shaka também para mudanças no encaixe da cintura, certo? E então, além disso, temos também o set dos Mini Objects, também, que é a edição comemorativa de 20 anos da linha St. Cloth Mifo, certo? Se não me engano, é mil e poucos ienes a unidade, cada um. E também temos o Seiya V1 Mangá, edição comemorativa de 20 anos da linha St. Cloth Mifo 1.0, que vai ser lançada na Tamashin Nation 2023, em novembro, beleza? Faltando duas aí, bom, quais que faltam? Foi mostrado a urnazinha da armadura de Pegasus do filme LiveX, que infelizmente não vai ter continuação, devido ao fracasso nas bilheterias, né. E esse fracasso também, a própria Toei também cavou esse fracasso, porque o marketing do filme foi péssimo, e eu sempre falei disso, que o marketing foi péssimo. Então, teve cinemas no Brasil que nem botaram o filme, outros colocaram o cartaz xerocado, né, a divulgação foi horrível. Então, ela também, ela cavou isso, certo? Então, ela chegou a mostrar isso, será que vai fazer ou não vai? Talvez a bandeira possa cancelar. O que também pode estar mostrando, como continuação, pode ser, temos os mini-objects, e se ela decidir lançar as Pandoras Box, certo? Cara, se ela fizer o lançamento das Pandoras Box, num tom mais dourado, mais metalizado, igual ela fez com os mini-objects, cara, vai vender bastante, porque essas Pandoras Box são muito procuradas no mercado. Então, se ela lançar essas Pandoras Box, como edição com horário de 20 anos, vai vender bastante. E essas Pandoras Box, ou ela vem com o mestre ancião Kiki, mas já que eles não vêm, né, já que eles vão vir. O Kiki vem no Mu e o mestre ancião vai vir no Doku Revival, talvez ela nem adicione esses extras, né. Ela faz um pack, igual ela fez, com as urnas, né, ou você compra três, são três, foram três volumes, não foram? Quatro volumes, na verdade, cada um com três, e você compra. Seria interessante. E a segunda opção, né, igual eu falei, eu coloquei o filme, também coloquei essas Pandoras Box também no lugar do filme, caso o filme seja, as fios do filme seriam canceladas. E a última que falta, a última opção, ou ela faz as figuras do mangá, Rise of Poseidon, que tá bombando o mangá, ou então as figuras da série 3D CGI, que deu um puta up. Deu um up a segunda temporada, deu um up bem legal, e a terceira temporada tá pra vir no final, no início do ano que vem, se não me engano. Se não for no início do ano que vem, mais ou menos pro meio do ano que vem. Tá pra ser produzida. E ela deu um puta up, deu uma audiência legal, eles mudaram totalmente o foco da série, né, era um pouco mais infantil, resgataram pra ser um pouco mais densa, ficaram episódios bem mais fiéis à obra original, que é o mangá, as lutas e etc. Então talvez possa fazer figuras da série 3D CGI. Então essas são assim as três opções, eu coloquei o Live Action, que já chegou a aparecer, mas com o cancelamento da franquia nos cinemas, possa ser que essas figuras sejam canceladas. Então adicionei as Pandoras Box, já que teve os mini-objects, é uma oportunidade. E por último aí a série 3D CGI, que já tem informações também que poderia ter, ou as figuras do mangá, Rise of Poseidon, certo? E aí, quais são os seus palpites para os dois próximos lançamentos? Pode ser um 7 ou não. Deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e fui!